Olá, bom dia! Está começando mais um Viva Bem. Hoje o programa está cheio de novidades para você. Vamos começar falando do oligoflora. Dicas para manter sua pele e seu intestino em ótimo estado. Quarup Games, com seus games diferenciados e diversificados para todas as idades. Spa dos Pés, tudo para os seus pés ficarem livres de rachaduras, manchas e outros. E Minuto Milhas, dicas de sucos para que você consiga estar bem nutrido com o seu exercício. Está começando mais um Viva Bem. Hoje o oligoflora vai mostrar para a gente como os seus minerais conseguem cuidar da pele e do seu corpo inteiro. O oligoflora hoje mostra para a gente como se manter saudável por dentro e por fora. O oligoflora tem como características em seus produtos o uso de minerais na sua composição. Então, se você precisa estar bem com a sua pele, com o seu intestino, pré e pós-operatório, venha para o oligoflora. A conversa hoje vai mostrar um pouquinho sobre como utilizar esses produtos. Assim, os minerais, a gente trabalha com a oligotecnologia. Essa oligotecnologia é para estar melhorando os sintomas que roubam a qualidade de vida do cliente. Por exemplo, insônia, enxaqueca, queda de cabelo, unhas fracas. A gente vai estar ionizando os minerais que o cliente está precisando. Chama-se oligotecnologia. Vamos ionizar o bolo, que ele vai estar... Segura aqui esse bastãozinho que eu vou ionizar. Ele vai estar ajudando na retenção hídrica, acelerando o metabolismo e ajudar na quebra da gordura localizada. Essa aqui é uma fórmula de ionização. Sempre ionizamos no abdômen para estar ajudando a penetração no local onde vai ser trabalhado. Essa é a sessão, a primeira sessão da Lipo Natural, que é a massagem modeladora, com técnica exclusiva da oligoflora. A massagem vai estar ajudando na quebra da gordura localizada. Também vai estar melhorando na retenção e fazendo uma modelagem corporal. A técnica curta da massagem é em torno de 30 minutos. Fazemos o movimento. A gente pode estar aí onde está fazendo essa massagem no abdômen. A principal área de queixo do cliente, abdômen, flancos e coxa. Aonde ele tem a queixa da gordura localizada, da celulite, a gente vai estar fazendo essas manobras. Para estar ajudando a quebrar esses nódulos de gordura. Sempre quando o cliente vem querendo fazer redução de peso e medidas. E com o tratamento da Lipo Natural, com as massagens e aparelhos, ele vai estar ajudando a reduzir medidas. Mas é indicado sempre que o cliente procure auxílio de uma nutricionista e faça uma atividade física. Que é para estar ajudando nessa perda de peso e medidas. Uma boa alimentação é indicada em atividade física. São 25 sessões. Porque tem as detox antes do início do tratamento. As detox vão estar eliminando toxinas e melhorando a retenção hídrica. É feito essa detox durante 5 dias e depois o cliente começa a fazer o tratamento. Depois desse procedimento, o cliente vem no outro dia que ele vem fazer o mantos. O mantos são correntes elétricas combinadas de ultrassom. Que ele vai estar ajudando a quebrar a gordura localizada. Vai estar melhorando a circulação e o aspecto da pele. E dura em torno de 30 minutos. Agora eu vou mostrar para você um produto aliado da sua saúde e do seu bem-estar. Aqui está, Osteo Power. Um repositor nutricional ricamente balanceado. Traz em sua composição todos os nutrientes necessários para uma vida saudável. Osteo Power não é um medicamento. Mas oferece em sua fórmula componentes ricos em cálcio, ferro e magnésio. Que contribuem na redução do mau colesterol. Osteo Power é um poderoso aliado na prevenção do diabetes, nos processos reumáticos e degenerativos como artrite, artrose, osteoporose. Ajuda a combater o estresse e os problemas causados pela TPM e menopausa. Se livre destes males. Não espere os males se instalarem. Comece a tomar já. Osteo Power. Sinta a diferença de uma vida saudável e bem cuidada. Osteo Power. Uma grande defesa contra as doenças. Comece cedo. Comece já. Comece com Osteo Power. Ligue de segunda a sexta no horário comercial 3246-7430 e peça já o seu. Osteo Power. No próximo bloco, Minuto Milhas. A gente volta já já. Quer perder calorias? Sabe o que tomar e o que comer antes de se exercitar? O Minuto Milhas explica pra você. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E no quadro tecnologia de hoje, Parupe Games. No quadro tecnologia de hoje, eu vou fazer direto da Parupe Games, falando tudo sobre jogos e essa nova sensação que está na cabeça de todo mundo. O assunto é tecnologia. E hoje eu vim entender aqui na Parupe Games porque todo mundo está viciado por esses games. Afinal de contas, tem games até para adultos. Breno, hoje todo mundo gosta de Playstation e um monte de outros games. Por quê? Porque o videogame é branco de muita tecnologia e todo mundo é apaixonado por tecnologia. Hoje todo mundo vem procurar aqui vocês. O que que sai mais? Sai mais jogos, consoles, alguns bonecos que são feitos a partir dos jogos. E hoje a gente está aqui, estou tentando jogar esse futebol. Tem até campeonato de futebol, né? É, o pessoal se envolve bastante com o mundo dos games. É verdade que eu tenho jogos caríssimos e que são super disputados? Sim. Cheio de novidades? É, está vindo agora o mais esperadão que é o GTA V, né? Que a gente vai ter a pré-venda dele, o PS 14 vai vir em setembro para a gente, entendeu? Aham. Esses jogos são o quê? São de realidade virtual. Todos eles? Todos eles. Você entra no jogo e passa as barreiras? É aquele que tem um monte de barreira? É, vários tipos de missões fazem, entendeu? E fala sobre esses jogos, sobre essas disputas que o pessoal passa a noite, passa a madrugada. Treina para isso. Existem essas competições que todo mundo pode ir lá se inscrever e que todo mundo que ganha. Porque todos esses jogos, pelo que eu entendi, tem os campeonatos, né? Tem, sim. Campeonatos para mostrar. O pessoal gosta bastante de competir, entendeu? Individualmente ou com times, eles adoram essa competição. E alguns jogos hoje em dia elevam bastante isso. Fala outra coisa. A Guarupi, além de games, tem também a parte de atendimento com o público e computadores. Eu soube que vocês têm também aquela parte com helicópteros e carrinhos monitorados. São que saem muito. Me fala sobre isso. Como é a manutenção? A manutenção a gente vende. As pecinhas aqui, né? E a gente indica os mecânicos próprios para esse tipo de brinquedo. Porque, na realidade, não deixa de ser brinquedo, né? O pessoal se diverte bastante brincando. E é como se fosse um carro. A manutenção dele é cara. Normal, né? São rápidos. Vocês têm carro e helicóptero? Tem carro e helicóptero. Helicóptero a gente tem até o profissional, que voa as cabeças para baixo. E tem carrinho que vai até 100, 120 quilômetros. Sério? Esses com controle? Com controle. Tem ele a combustão e elétrico. Definitivamente, esses brinquedos não são mais para criança, né? Sério. Então é isso. Quer entender um pouquinho mais de tecnologia? Passa na Clarup Games e entenda sobre esses brinquedinhos que hoje não são nada infantis. Passa na Clarup Games. No próximo bloco, como cuidar dos seus pés, com Fabiana Unhas e Artes. Como manter os pés saudáveis? Toda mulher quer saber o que fazer. Quem usa rasteirinha, salto, todo mundo tem curiosidade. Confira agora. Hoje, falando de estética e beleza, a minha dica é espar dos pés. Eu estou aqui na Fabiana Unhas e Artes e estou conseguindo melhorar o meu pé, que logo que eu cheguei estava cheio de rachadura, calo e um monte de outras coisas. Você também que tem esses problemas, Priscila vai solucionar os meus problemas agora, fazendo um espar dos pés, que vai do passo desde a esfoliação até a hidratação dos pés. Priscila, me conta um pouquinho. Esses passos fazem com que as células mortas saiam e os meus calos e rachaduras também? Isso. Primeiro passo que a gente vai fazer é usar o pó suave, tá? Só o pó suave. Esse pó aqui serve para fazer a limpeza dos pés, tá? Tem que fazer a massagem dos pés. Passo 1 é para remover as células. O segundo passo é o esfoliante, para esfoliar os pés da cliente. Agora é o tratante gel, que é o ácido para tirar o calo, tá? Existe alguém que não pode fazer? Gestante não pode fazer, tá? Por causa do ácido. Essa máscara hidratante. Ela é o quarto passo, tá? Do espar. Ela é uma máscara hidratante para hidratar os pés. Lembrando que tem que tirar tudo, tá? Pode pegar nada. Produto no espar. Agora a gente vai para o quinto passo. O quinto passo é o pré-finalizante, o gel, tá? Para finalizar. Para finalizar. É refrescante, né? Sim. Depois do pé esfoliado, hidratado, pré-finalizado, o que vai finalizar agora? O cesto passo é um hidratante, tá? Finalizador. E ele fica nos pés, tá? É o último tratamento e fica. Então pode tirar, tá? Lembrando que o espar é um tratamento, tá? Tem que fazer em 15, 15 dias, mês e mês. Então, para que tenha efeito necessário que venha, para quem tem grandes problemas, muito calo, é que venha semana a semana, 15, 15 dias. É um tratamento contínuo. Então não adianta, vai vir uma, duas vezes. A partir da terceira, quarta, você já vai sentindo diferença. Para você que usa muito salto, que está precisando mostrar os pés, que os pés estão um pouco ressecados ou com rachadura, essa é a dica. Espa dos pés, Fabiana, as unhas e artes. O programa de hoje fica por aqui. No próximo sábado, espero você para mais um programa Viva Bem. Estamos no YouTube, Facebook e Instagram. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho